Muito bem, estamos de volta com o nosso Tudo de Bom, mandar um super beijo pra quem acompanha a gente na nossa live. Dani Ceará não veio, mas mandou um super beijo pras meninas aqui, Marcelo, Ismael, Rafael, Geraldo, galera de Xandajaqueira, né, mandando beijo pro Dalmo, galerinha de Caruaro, Pernambuco, super beijo pra vocês também e todo mundo que tá com a gente na nossa live. Recado agora, se liga, minha gente, super importante, vem comigo. Olha aqui na telinha pra você. É o seguinte, sabia que uma simples escolha pode alterar o futuro inteiro? Verdade. Já pensou passar a vida inteira pensando, e se eu tivesse feito diferente, hein? O mundo é cheio de possibilidades, mas na hora de escolher a faculdade, vai com tudo, vai com tudo, não tenha medo. Dê um play na sua vida e escolha o Sesmac, os melhores cursos Sesmac. Estrutura e professores atualizados e conectados com o mercado Sesmac. É, gente, vamos nessa. Acesse agora mesmo sesmac.edu.br e faça sua inscrição. Vestibular Sesmac, dê um play na sua vida. Inscrições até 10 de maio. Fica a dica pra você, viu? Se embora, doutora pra dançar sertanejo hoje. Dalmo, o Júnior já sentou aqui, né, Slime? Slime gosta também da dançar sertanejo. Já sei disso. Causando também no Instagram, viu? Toda linda, toda fitness. Gente, tô muito feliz hoje. Quero olhar pra você. Muito bem. É o seguinte, tô muito feliz que eu tava esperando essas meninas, essas gatas, que eu sou super fã. Há muito tempo, elas vieram. Amanda Tamires, garota sertaneja. Deu tudo certo. Fazendo super sucesso no estado. Eu sei que vão estourar no Brasil. Amém. Assim, vai ser amanhã, em nome de Jesus. Se Deus quiser. Amém. Porque vocês são muito queridas, né, assim, já fazem show em vários estados. Mais, eu quero mais. Eu quero mais. A gente também quer mais. Sempre mais. Essa dupla feminina, sertanejo universitário aí, mas cantam forrózinho nos shows também. É verdade. Tem que dar aquela merda. A tela funk rola, viu? É verdade. É, é. Desce a pé no chá aqui. E graças a Deus, por onde a gente passa, Monique, assim, a repercussão, a galera gosta, abraça a gente. Tem uma aceitação. É muito bom. E fora que a gente já saiu de Alagoas também, tá indo devagarinho, né? Devagarinho, chega lá. Eu sou muito show em Goiânia, né? Faz muito show lá em Goiânia, né? Oi, rapaz. Eu não sou ninguém em Goiânia, né? É verdade, também. Eu não sou ninguém em Goiânia. Eu sei. Eu não me agir, não. Olha, até Lucas Uco já falaram isso, rapaz. Tá vendo? Eu inventaram essa história. Minha gente, pelo amor de Deus. Será que tem alguma coisa? Eu não sei, né? Não é? Minha gente. Lucas, Lucas não sabia dessa. É, menino até ele, né? Vamos procurar saber. Ah, eu prefiro até ficar calada, né? Eu também, né? É tudo amizade. Calma, viu? É muito bom. É porque eu conheço, quando eu fui pra Goiânia, eu conheci o Lucas. Gente boa demais. Inclusive, ele já tava namorando, só que ele não aparecia com a namorada ainda. Ele já tava cinco anos namorando. Mas, querido. Tava camuflado, né? Agora tá explicado. Ele nunca quis me assumir porque era casal. Ele assumiu ano passado, não foi ele. Aí, só porque eu apareci com ele, tirei foto, eu pensava, eita, tá... Minha gente, pelo amor de Deus, é pra chifar mesmo. É aquela história de Deus me livre, mas quem me quer é. É, sim, né? Meu Deus do céu. Mas vamos agora falar de vocês? Vamos. Pra quem tá em casa, porque tem uns fãs na live perguntando, querendo saber como foi que essa história surgiu, né? Amanda veio antes um pouquinho. Isso. Vim da primeira formação. E assim, a gente teve a ideia de fazer uma dupla feminina que aqui não tinha. E aí, a gente inovou, né? Aqui, pelo menos, no estado. Não tinha isso. E a gente veio trazendo o sertanejo universitário. Com duas mulheres na frente. E loiras, hein? E loiras. E aí, tem Maiara Maraíza, como o Dão tava falando. As coleguinhas. As coleguinhas. As coleguinhas que tem essa... É, pro Brasil. Do Brasil pro mundo. Amém. Gente, pretensões pra esse ano, clipes. Como é que tá a vida de vocês esse 2019? Lançamos música nova agora, né? Com participação do Mano Walter. É. Tá bom pra lançar essa música? É. Só tem imagens enquanto a gente conversa, por favor. Tá explicado o nome da música. Tá explicado o nome da música. Participação também do Alagoano, Mano Walter. Como é que foi essa parceria, Interliris? Rapaz, foi um sonho. Mais um sonho realizado, né? A Mariana. A gente ficou muito feliz, assim. Quando a gente falou com ele, ele... Na mesma hora, ele fez... Rapaz, vamos gravar agora. Vamos gravar. Abraçou a gente, assim. Abraçou o projeto também. Foi top. E deu tudo certo. E tá pra sair o clipe oficial, né, Tamiris? Tá pra sair o clipe oficial. Pois é. Vamos no Instagram das meninas. Tem um link que cai direto pra esse vídeo, pra quem quiser ver. Isso, isso. Né? Esse vídeo foi lá em Novo Lino. A gente fez um show com ele lá. E gravou, né? E deu super certo. Que bom. Que os artistas se ajudam nessa troca, essa parceria. É importante. Isso é importante demais. É importante demais pra vocês. E a Tamiris veio depois. Isso. Eu tô há quatro anos. Quatro anos na banda. Já arrombou um tempo. É. E aí, encaixou essa dupla aqui. Boa, querida. Deu tudo certo. Ó, clipe novo. Já tô dizendo. Primeira mão. Queremos que... Aqui. A gente também viu. Você manda pra cá. Quero saber. Não é? Com certeza. Quem quer ouvir Garota Sertaneja? Vamos curtir? Vamos curtir, gente? Vamos ouvir essa música. Tá explicado em todas as rádios, todas as plataformas digitais. Vamos embora. Escuta aí, viu? Dá-me essa história. Oi. Polêmica, polêmica. A gente acabou de fazer amor e você já quer ir embora. Nem parece mais a mesma pessoa. Não para de olhar as horas. Pra que pagou pernoite de motel? Se a gente nem ficou 20 minutos. Pro seu prazer me prometeu o céu. E agora nem toca no assunto. Mas eu já sei o seu segredo. Olhei seu celular quando foi no banheiro. Agora tá explicado. Nunca quis me assumir porque era casado. Se eu soubesse nunca tinha me envolvido. Nem eu e nem ela merece isso. Agora tá explicado. Nunca quis me assumir porque era casado. Se eu soubesse nunca tinha me envolvido. Nem eu e nem ela merece isso. Ninguém merece isso. Ei, sofrência, hein? Ei, sofrência. Intervalo. A gente volta já e tem mais. Vamos com a música, vamos com a música. De novo, vai. Agora tá explicado. Nunca quis me assumir porque era casado. Se eu soubesse nunca tinha me envolvido. Nem eu e nem ela merece isso. Agora tá explicado. Nunca quis me assumir porque era casado. Você foi zílpou. Se eu soubesse nunca havido.